Na última quinta-feira, dia 20, foi realizada na subsede da Associação Comercial de Olaria uma reunião sobre mobilidade urbana entre moradores e comerciantes do bairro e pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana da cidade, coordenada pelo Coronel Hudson de Aguiar Miranda. No encontro foram apresentadas e discutidas as estratégias de mudanças na circulação de algumas vias para que o tráfego conturbado possa ser aliviado, principalmente no centro do bairro. O gerente de operações da Ultran, Carlos Alberto Baier, indicou as modificações iniciais, estudadas anteriormente e que devem ser feitas para a melhoria imediata do fluxo. O Coronel Hudson de Aguiar acredita que esse seja só o começo para que o projeto total que a Secretaria tem para todo o bairro seja colocado em prática. Para que a gente possa, no dia 13 de março, fechar as nossas primeiras intervenções aqui em Olaria, pegando a Vicente Sobrinho, a Rua São Roque, a Presidente Vargas, enfim, sinalizando, plaqueando, pintando, esse vai ser o nosso primeiro passo. Depois de conseguirmos resolver isso, vamos nos reunir com as associações, com os seus representantes legítimos, para que a gente possa continuar nessa caminhada que a Olaria merece, isso já passou o tempo necessário. As mudanças principais são mão única na Rua Vicente Sobrinho, sentido centro, e mão única na Rua Manuel Lourenço Sobrinho, no sentido alto de Olaria, sendo mão dupla ao final da via, além da melhoria de sinalização vertical e horizontal. Os presentes puderam ainda sugerir outras alterações, mas só serão debatidas no próximo encontro. A proposta foi enviada por e-mail, para que mais interessados possam visualizar e opinar sobre o projeto. Para solicitar o material e enviar sugestões, basta enviar um e-mail para olaria.acianf.com.br até o dia 12 de março. O vereador Gustavo Barroso, também presidente da Comissão de Análise e Fiscalização de Trânsito e Transporte na Câmara Municipal, diz que vem pedindo essa melhoria há algum tempo para o bairro, pois é uma solicitação constante dos moradores e comerciantes de Olaria. Ele considera de suma importância esse diálogo com a sociedade, antes de se colocar em prática o projeto. Nós precisamos de ação, precisamos que as coisas comecem a ter mudanças positivas para a mobilidade da população friburguense. Fez, concluiu, está dando certo, vamos partir para mais necessidades do bairro de Olaria. Acreditamos que dê certo, acreditamos que é necessária a mudança, visto que o bairro cresceu tanto, o movimento é tão grande, o seu comércio cresceu tanto, mas as ruas continuam as mesmas e a organização do trânsito continua mesmo. Então, acredito que vai ter resultado, mas vamos estar aqui junto com o bairro de Olaria, com a Associação Comercial de Olaria, para que isso aconteça. Um novo encontro foi marcado para o dia 13 de março, às 9 horas, também na subsede da Cianf de Olaria, quando essas mudanças devem ser sancionadas e outras apresentadas. Assim, o projeto de revitalização do trânsito no bairro de Olaria segue em frente e da mesma forma, ouvindo a população.